Donnie Music, o seu blogger de sempre Palavras são só palavras, mas juro que eu não contava Que as tuas eram falsas, soube porque Você roubou o meu coração, depois mogou o meu coração De ti se eu não esperava, oh baby porque Tu chegaste, calma, parecia sério Me entreguei de alma, te amei de verdade E o teu beijo doce foi arma secreta Tu trouxeste a festa, faltou felicidade Quando eu errei, bebê, quando eu falhei, bebê Eu não merecia isso Eu não merecia isso Quando eu errei, bebê, quando eu falhei, bebê Eu não merecia isso, eu não merecia isso Tu não sabes como eu chorei quando eu pude ver que tu Andavas a enganar, eu não pude acreditar A minha mãe que te amou, só pergunta sobre ti Eu não sei o que falar, eu não sei porque tu chegaste E calma, é, parecia sério Me entreguei de alma, te amei de verdade E o teu beijo doce, é, foi arma secreta Tu trouxeste a festa, faltou felicidade Eu não sei o que falar, bebê, quando eu falhei, bebê Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não errei, bebê Eu não falhei, bebê Eu não merecia isso 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 Obrigado.